Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal, inspirações para ser com mais um preceito aí começando o mês de abril, né gente? Mas hoje, primeiro de abril, começando mais um mês maravilhoso aí mais um mês abençoado na nossa vida, né gente? Vamos ver qual é o título do nosso preceito deste mês a verdadeira natureza da fé. Olha só, mais um estudo maravilhoso aí, né gente? Para nós o mês passado foi, eu gosto sempre de estar falando qual foi o mês anterior Deus é amor, foi o mês de março e esse mês de abril, a verdadeira natureza da fé vamos lá para o nosso preceito de hoje, para o nosso estudo matinal para a gente começar o dia aí maravilhosamente bem, mais abençoado, cada vez melhor cada vez mais próspero, cada vez mais alegre, cada vez mais tudo que você deseja ser aí tá bom? Vamos lá então para o nosso preceito Deus é misericórdia, é amor em primeiro lugar, devemos saber que Deus é amor mentalize o seguinte Deus jamais se ira, jamais sente ciúmes jamais pensa em vingança, jamais castiga Deus é misericórdia, é generosidade, é magnamidade e me contempla fixamente com benevolência, com olhar que irradia amor diante do seu amor magnânimo, todos os sentimentos em mim reprimidos como a tristeza, a ira e o ódio estão se dissipando diante da benevolência de Deus, todos os sentimentos por mim reprimidos se dissipam e a minha alma se purificou completamente assim como Deus me perdoou, perdoei os erros de todas as pessoas inclusive os meus aqui não está escrito de todas as pessoas mas eu gosto de dizer sempre que a primeira pessoa que a gente tem que perdoar somos nós mesmos, né gente? porque às vezes perdoar o outro é mais fácil do que nos perdoar porque nós ficamos o que? San Germain tem uma passagem no livro, no capítulo 3 ou capítulo 4 do livro de ouro de San Germain que eu quero trazer essa leitura para vocês que é maravilhosa ele fala que os estudantes, né que somos nós aqui, eu, vocês todos aí quando a gente está entrando, né quando a gente já está se elevando ao ponto de sentir todo aquele amor ver as transformações mesmo na nossa vida o que que acontece? nós começamos a perceber a ter consciência dos erros que nós cometemos no passado e às vezes ainda a gente dá uma escorregada, né gente? só que daí a gente começa o que? a se cobrar a se achar que não é merecedor de todo aquele amor que Deus tem para nos dar e nos deu já quando nós viemos para cá, né então ele fala que é o pior é a pior coisa que um estudante pode fazer depois de toda a iluminação de toda elevação que ele conseguiu ter com os ensinamentos ele começa a se culpar começa a se julgar começa a se criticar e não se perdoa então eu sempre falo que a primeira pessoa a quem você deve perdoar é você mesmo lembra quando a gente começou aqui, né os preceitos eu sempre falava que eu sempre acordei mentalizando, né e às vezes ainda hoje eu vou dormir eu me amo eu me respeito eu me perdoo eu me amo eu me respeito eu me perdoo não importa a ordem então eu sempre falo isso às vezes eu estou deitada e eu vou dormir pensando eu me amo eu me respeito eu me perdoo eu me amo eu me respeito eu me perdoo porque às vezes a gente mesmo não se respeita nós não nos amamos verdadeiramente porque quando nós nos amamos verdadeiramente nós pensamos em como gostaríamos de ser tratado antes de tratar o outro então a gente sempre está pensando em como tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados então por isso que eu sempre falo, né como aqui não está escrito eu acho muito válido a gente lembrar disso a primeira pessoa que você precisa perdoar é você as situações que você passou na vida os erros que talvez na época você cometeu tenha cometido e você não tinha o conhecimento né às vezes até uma mãe mesmo uma mãe fica se julgando fica se criticando um pai fica se julgando se criticando então acho importante a gente primeiramente se perdoar pelas nossas faltas e depois logicamente perdoar os outros né então como ele fala aqui assim como Deus me perdoou porque Deus gente Deus sempre está perdoando e não é perdoar os pecados não é perdoar as faltas né ele tem um amor tão grande ele simplesmente olha pra você e fala eu te amo vá e não deixe de se amar mais porque quando a gente entra lembra que eu falei pra vocês aqui do pecado né o pecado mesmo é quando você não está vivendo a sua plenitude aqui na terra nesta vida de hoje que Deus deu mais uma oportunidade pra você então como eu falo todos os dias quando a gente dorme aproveite gente aproveite aproveite mesmo esta noite de sono pra amanhã se recuperar levantar recuperado e já pensar hoje é mais um dia abençoado hoje é um novo dia na minha vida é mais um dia abençoado mais um dia maravilhoso e hoje vai ser melhor do que ontem porque hoje eu estou pronto hoje haja o que houver meu dia será abençoado maravilhoso extraordinário então pense sempre que todos os dias Deus nos dá uma oportunidade quando você dorme é como você estivesse dando um reset na sua mente então é um novo você é um novo dia é um novo recomeço isso olha que coisa maravilhosa que Deus fez pra nós olha a oportunidade todos os dias que Deus nos dá que o universo nos dá né gente olha que coisa mais maravilhosa então aproveite não acorde com aqueles pensamentos do dia anterior não acorde ao lado do seu antigo eu já matutando na cabeça as preocupações tá bom esse preceito ele é mais uma mentalização né gente então eu vou ler mais uma vez aqui bem calmamente feche os olhos e sinta toda essa misericórdia e amor de Deus pra você e misericórdia gente não é pena não é dó tá bom essa palavra misericórdia dá a impressão de misericórdia né daquela coisa socorro tem de piedade de mim tem de piedade de mim como muitas orações aí da igreja católica tem né piedade de mim eu já não me conecto mais com isso porque eu sou o que sou eu sou a expressão de Deus na minha vida hoje eu sou a expressão de toda opulência de Deus de toda riqueza de Deus em minha vida hoje tá bom então por isso que não conecta comigo porque você é magnífico eu sou magnífica eu sou maravilhosa eu sou inteligente você é inteligente você é maravilhoso você é abençoado filho de Deus tá bom então vou ler mais uma vez feche seus olhos que eu vou ler bem calmamente aqui pra internalizar essas palavras maravilhosas aí no seu coração para que você tenha um dia abençoado maravilhoso tá bom em primeiro lugar devemos saber que Deus é amor mentalize o seguinte Deus jamais se ira jamais sente ciúmes jamais pensa em vingança jamais castiga Deus é misericórdia é generosidade é magnanimidade e me contempla fixamente com benevolência com o olhar que irradia amor diante do seu amor magnânimo todos os sentimentos em mim reprimidos como a tristeza a ira e o ódio estão se dissipando diante da benevolência de Deus todos os sentimentos por mim reprimidos se dissiparam e a minha alma se purificou completamente assim como Deus me perdoou perdoei os erros de todas as pessoas e aos meus próprios muito obrigada muito obrigada muito obrigada respire fundo e leve essas palavras pra você hoje no seu coração para o seu dia Deus é magnífico Deus é benevolente Deus é generosidade e só quer o seu bem e só quer o melhor pra você Deus quer que você seja infinitamente maravilhoso infinitamente rico infinitamente sucesso infinitamente amor infinitamente harmonia infinitamente perfeição infinitamente belo infinitamente gratidão é isso que Deus quer pra você então leve essas palavras com você hoje como eu sempre falo né gente só existe Deus e o que vem de Deus e o que vem de Deus somente é o amor harmonia provisão infinita beleza bondade riqueza harmonia prosperidade abundância fartura paz alegria saúde perfeita e um mundo maravilhoso aí pra vocês tá bom gente eu espero que vocês tenham um mês aí maravilhoso olha só nós começamos já na segunda-feira primeiro de abril né gente que delícia começando primeiro de abril já na segunda-feira primeiro dia do mês então que vocês tenham aí um mês abençoado que vocês tenham uma semana mais abençoada e que vocês tenham mais um dia abençoado aí na vida de vocês eu amo vocês fique em paz tenha fé acredite no teu potencial infinito potências infinitas até amanhã com o preceito do dia dois de abril eu aguardo vocês aqui amanhã seis horas da manhã até lá e aí e aí